Olá, pessoal! Tudo bem? Vocês querem aprender como se faz esse lindo kit de higiene com coisas reutilizadas? Confira esse vídeo, hein, comigo! Bom, pra montar o meu kit de higiene, eu vou estar usando esses materiais. É tudo reutilizado, tá, gente? Pra fazer de bandejinha, eu vou usar essa caixinha aqui, ó. É a parte de baixo de uma caixinha. Ela veio com perfume, ela é na cor preta e embaixo é dourada. Eu vou usar um lencinho umedecido, porém, eu pintei a tampinha dele de dourado, porque era azul e eu queria tudo dourado, então eu pintei. Vou usar dois vidros de azeitona, eles já vêm com a tampinha dourada, então não precisei pintar. Esse vidro aqui, ó, ele veio com creme da Boticário, acabou e eu acho bonito o potinho, o formato dele. Então, vou estar usando ele também e ele também já tem a tampinha dourada. Vou usar um frasquinho desse daqui, ó, que é de aromatizador de ambiente, já acabou. Eu lavei, lavei bem lavadinho, ó, tirei aquele selo que vem e pintei a tampinha de dourado também, porque a tampinha era prata e eu queria que ficasse na cor dourada. Gente, pode ver que esse dourado é diferente desse, ó, mas não tem problema, sendo tudo dourado é o que importa. Um é mais claro, outro é mais escuro, mas não tem problema. Vou usar fita de cetim na cor dourada, vou usar essas rendinhas aqui, ó, que eu comprei na Bina, na loja de variedades aqui em Popolina. Vou usar cola quente, vou usar cola pra artesanato, que é a cola de silicone, que eu sempre venho compartilhando com vocês, né? Vou usar meia pérola e vou usar pérolas inteiras também, depois vocês vão entender porquê. Vou usar uma tesoura, quatro palitinhos de churrasco e um alicate. Então, ó, são tudo isso daqui que eu vou usar. E deixa eu falar uma coisinha pra vocês, tá vendo que aqui tá furadinho? Mas não vai atrapalhar, porque eu vou colocar uma pérola em cima, tá bom? Então, agora eu vou começar a decorar os meus vidrinhos, só que eu vou mostrar pra vocês decorando somente um. Não vou mostrar decorando todos, porque o passo é o mesmo, né? Então, eu vou decorar um e depois vou decorar os outros, mas não vou tá filmando pro vídeo não ficar muito longo. E depois, a hora que eu for montar a caixinha, que eu também vou decorar essa bandejinha aí, né, gente? Bandejinha improvisada, eu vou filmar assim pra vocês, tá bom? Porque bandejinha só tem uma. Então, vamos começar? Música 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 Bom, meus amores, tá aqui meu kit higiene, eu adorei o resultado, ficou simples, delicado e bonito. Eu vou dar esse kit de presente pra minha filha, porque eu já tenho, né, onde colocar cotonete, algodão, e eu quis fazer esse cheirinho aqui, pra dar um charminho e deixar o quarto dela cheiroso. Eu já compartilhei com vocês como faz esse aromatizador de ambiente caseiro, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo eu fazendo, tá bom? Então, pra quem se interessar e quiser fazer, é muito útil, muito cheiroso. Então, aqui, ó, eu usei a rendinha, usei o lacinho com a pérola, e aqui em cima eu quis fazer esse charminho também com pérola e eu gostei muito. Esse daqui eu coloco algodão, coloquei uma perolinha, olha, de pegador, coloquei o lacinho, a rendinha também, ficou bem bonitinho. Então, nesse daqui, gente, eu coloquei gase, por quê? Porque às vezes a Eduarda gosta de usar pra secar a pele e tudo mais. Só que nesse daqui, pelo formato dele ser meio oval, eu não quis colocar a rendinha aqui, então, o que que eu fiz? Pra não deixar ele sem o lacinho aqui, eu fiz o lacinho aqui em cima, olha, como pegador. Além dele ser menor, e às vezes também ia esconder, né, se eu colocasse o lacinho aqui, ia esconder, então, eu preferi fazer esse detalhe aqui em cima e eu também gostei muito. Esse daqui é de colocar cotonete, eu também coloquei a pérola, coloquei os detalhes aqui como nos outros e ficou uma gracinha, eu adorei. Isso daqui é o lencinho umedecido, né, então, eu comprei ele assim já pronto, com o lencinho dentro. Eu só pintei aqui essa tampinha com uma tinta em spray, na cor dourada, coloquei esse, essa pérola aqui, pra não fugir do padrão dos outros que eu havia colocado. E também coloquei os mesmos detalhes. Agora, na bandejinha, eu não quis colocar a renda preta aqui, por quê? Porque ela já é preta, né, gente? Então, se eu colocasse a rendinha aqui, ia desaparecer, então, eu preferi colocar um laço maior, né, fazer um laço maior e colocar a pérola no meio. Somente isso, que é uma decoração simples, mas que deixou essa bandejinha bem personalizada. Aqui no meio ela é dourada, então, por isso que eu optei em deixar as outras coisas douradas também. Apesar que esses vidrinhos aqui, ó, ele já vem com a tampinha dourada, então, isso facilitou bastante. Então, eu vou colocar assim, gente, ó. Ó. Vou colocar esse maior aqui, esse cheirinho ao meio. Aí, esse daqui, por ter o laço maior, eu coloco assim, meio de lado. E vou ajeitando, ó. E esse menorzinho, aqui. Então, coube tudo dentro dessa linda bandejinha personalizada. Essa bandejinha veio com perfume, que eu dei pro Wagner de presente. A parte de cima, o Wagner tá usando também como bandeja, pra colocar as coisinhas dele. Lá no guarda-roupa dele. E eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer com isso daqui. Aí, eu tive a ideia de fazer pra presentear a minha filha. E se você quiser fazer também pra você, você pode fazer usando a sua criatividade. Eu usei aqui a minha criatividade. Então, você pode fazer tanto pra você, como pra dar de presente, como eu tô fazendo aqui. Espero que essa dica aqui, esse DIY, seja útil pra você, como tá sendo aqui pra mim. É com a imensa alegria que eu venho dividir isso daqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que se sintam inspirados. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com muita gratidão no coração. Muito gratidão a Deus por essa família tá crescendo a cada dia. É muito prazeroso da minha parte eu poder olhar lá no canal e ver que tá subindo aí o número de inscritos. Isso, pra mim, é como se estivesse crescendo a minha família. Nós somos uma família, né? Então, meu, muito obrigado de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar através de um e-mail, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!